Nós estamos aqui no Fórum do Crato, aqui no sul do Ceará, nós estamos com o doutor... Jorge. Doutor Jorge de quem? Na vida da sul. Certo. Doutor Jorge, por que votar em Arinaldo Dantes? Ele tem uma renovação para o AB no Ceará. Ele está necessitando urgente de mudanças. Hoje, o início é um marasco total. Um tanto também para ajudar a mudar o judiciário do Ceará. A bem que está muito atrasada e precisa de mudança, para você saber qual o rio mantém só o pó, como o doutor Agnaldo. Ok, doutor Jorge. Muito obrigado.